Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Espero que o Papai do Céu esteja abençoando a todo mundo aí do outro lado desta telinha. Gente, olha a minha baguncinha aqui. Olha só! Ai, Jesus! Eu tenho que fazer um jogo de banheiro degradê nos tons de rosa. Então, eu pretendo fazer esse jogo hoje, no dia de hoje. Graças a Deus, eu já tenho as bases prontas, né? Porque essas bases aqui eu tinha feito pra fazer um degradê de vermelho, mas os tons que eu tinha aqui de vermelho não ficou legal, por isso eu não terminei esse jogo. E aí, eu guardei as bases pra quando eu conseguisse uns vermelho legal pra fazer. Só que me apareceu essa encomenda de degradê de rosa. Então, eu vou aproveitar elas e usar pra fazer o meu degradê hoje, tá? Agora, são... Foca! Nove da manhã. E eu vou começar a minha produção do dia agora, nesse horário. Deixa eu responder aqui um negocinho pra vocês. Respondei da dica, né? Eu tô começando a trabalhar agora, esse horário, porque eu gosto de começar a trabalhar com o meu crochê, já com a minha casa arrumadinha, já com a minha casa limpa, né? Digamos assim. Então, o que que eu faço? Eu levanto por volta de seis, seis e meia, sete horas da manhã, e já vou dar uma empada na minha casa. Dar uma empada na minha casa, tomo meu cafezinho, aí eu sento pra fazer o meu crochê. Porque assim, eu tenho um pouquinho mais de paz, de espírito pra trabalhar. Porque se eu sentar pra fazer o crochê, e do sofá eu ficar vendo poeira, ficar vendo sujeira pela casa, eu não me concentro no crochê. Então, fica a dica aí pra vocês. Dá uma limpadinha na casa, ou na noite anterior, ou no dia, no mesmo dia, logo bem cedo. E assim, vocês têm um pouquinho mais de tranquilidade pra produzir, né? Bem, esse jogo aqui, eu vou ter que fazer as flores, porque eu não tenho flor rosa pronta. Então, eu tenho que fazer três flores. E aí, vou continuar aqui essa base, né? Eu vou passar aqui umas três ou quatro carreiras desse rosa médio aqui, e depois eu vou fazer o bico. Então, minha gente, quando ficar prontinho, ou lá por volta de meio-dia, uma hora da tarde, eu volto aqui pra mostrar pra vocês a evolução do meu trabalho, tá bom? Então, até mais! Voltei, minha gente! Olha aí! Os tapetinhos estão prontos. Essa aqui é a tampa do vaso, tá? E agora eu vou dar uma dica pra vocês de como que eu coloco as flores, ó. Essa flor aqui é a viciada, flor viciada em crochê, tá? Aí, eu fiz lá através do canal da Josi de Paula Crochê, né? Na dela, ela faz com três carreiras de pétalas. Aqui eu fiz só com duas, ó. Uma e duas. Aí, ela, aqui atrás, onde eu coloquei as folhinhas, tá vendo essa argolinha aqui? Ela coloca mais uma camada carreira de pétalas. No meu caso, eu preferi colocar essa carreirinha aqui de folhinha, imitação de folha, né? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colar ela aqui. Eu uso linha de seda ou de poliopropileno. Uma vela, tá? E aí, eu vou colar aqui rapidinho essa daqui, só pra deixar de diquinha aí pra quem não conhece. Quem já conhece, já sabe como que funciona, né? Eu pego a linha de seda, dobro ela assim, ó. Duas vezes. Aí, ela fica quatro fiozinhos, né? Quando a gente dobra. Queimo a pontinha. Ó, tá queimando. Apago o fogo, venho aqui embaixo e pressiono a flor em cima da parte queimada do fio de seda. De novo. E aí, eu vou colocando gotinhas de fio de seda derretido em várias partes aqui. Quando eu sinto que tá firme a flor, aí eu só dou mais uns pinguinhos nessas folhas aqui. Se vocês ouvirem aí uma conversa aí de fundo, é meu vizinho que parece que não tem noção das ideias, que quer conversar no viva voz no telefone do lado de fora. Aí, a gente tem que fazer algum trabalho e ele fica atrapalhando. Isso dá uma raiva, gente. Vocês tem vizinho assim, tá bem? Atrapalhar das ideias? Então, é isso. Eu vou terminar de colar todas aqui e daqui a pouquinho eu volto com vocês pra dar maiores informações sobre o joguinho. Tá ok? Então, até já. Tá aí, minhas lindezas. Prontinho. Na verdade, não tá 100% pronto, né? Porque falta fazer a redinha aqui atrás. Eu não fiz ainda, mas também não vou fazer hoje, não. Então, o jogo de hoje foi esse. Ó, é uma tampa do vaso e dois tapetinhos. Ó, uma florzinha lá e outra florzinha aqui. Os dois tapetinhos, como eu disse, eu faço igual. E deixa eu mostrar a única diferença que tem desse jogo aqui pro outro que eu fiz. O outro, eu comecei com rosa pink desde essa carreira aqui. Que é uma carreira toda fechada de ponto altos, né? Como eu vi que o meu rosa pink não ia dar, o que eu fiz? Eu fiz três carreiras de rosa médio normal, igual as outras. E a carreira de ponto alto fechada todinha, também fiz de rosa médio. E por incrível que pareça, gente, eu não tava certa. Olha aí o que sobrou do meu rosa pink. Então, agora eu vou passar as medidas pra vocês, tá? Deixa eu já informar pra vocês. Esse joguinho aqui, eu vendo ele a 95 reais. Eu vou medir, pra passar pra vocês as medidas. E depois eu vou pesar cada tapetinho. Saúde, marido! Cada tapetinho. E informa aqui pra vocês. Só um instante. Então, gente. Passar as medidas aqui pra vocês. Porque eu medi fora do vídeo. Pro vídeo não ficar muito longo. Então. A medida da tampa do vaso. Ficou 51 por 45. E a medida dos dois tapetinhos ficaram 65 por 45, tá? E o peso da tampa do vaso ficou pesando 255 gramas. Ô, língua, viu? E os tapetinhos ficaram pesando 320 gramas cada um. Então, agora eu vou pôr eles ali na balança. Pra pesar o jogo completo. E informar pra vocês. Só um instante. Então, tá, gente? Olha aí o peso. Das três peças, tá? Esse é o peso das três peças. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Curta, compartilha. Tchau, tchau.